Olá! Bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a Zurique! Estamos aqui hoje na maior cidade aqui da Suíça e eu vou mostrar pra você o que tem pra fazer aqui em Zurique. Música Bom, começando aqui da Banhof, a Banhof é a estação central. É esse prédio grande aqui atrás. Música Você chega de trem, você sai logo nessa rua principal e é essa daqui, a Banhofstraße, a rua mais cara da Suíça que tem várias lojas. Música 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 Hoje é domingo, então por isso que todas as lojas já estão fechadas. Aqui vocês estão vendo as lojas tudo fechado, tem bem menos gente. Normalmente essa Banhofstraße tem lotada de gente a qualquer hora do dia durante a semana. Mas hoje é domingo, comércio diz domingo, fecha todo aqui na Suíça. Você só abre lá na estação de trem. Música Aí assim, uma dica, quando você estiver vindo aqui, passar pela Manô, que é essa loja de departamento grande aqui. Tem um cruzamento aqui, você pode vir vindo aqui à esquerda e entrar na Renvek, que é essa rua que a gente vai entrar agora. Uma barraquinha de Maroni aqui também. Música Música Essa rua aqui na verdade é proibido passar carro, mas passa só quem mora aqui ou quem tem que fazer, descarregar alguma coisa aqui nas lojas daqui. Mas é uma rua quase de pedestres e é bem legalzinha porque tem várias construções bonitinhas e tal. Música Estão renovando ali alguma coisa, só tem umas máquinas ali, não tá tão bonito, mas normalmente aqui vale a pena. E tem várias lojinhas bacanas. E daqui também você pode andar pelo centrinho mesmo, pelas ruas do centro antigo de Zurique. E daqui a gente pode subir para o Lindenhof, que é a nossa próxima parada aqui do tour. Música Aí você vem andando, ó. Sempre direto, quando a gente vê aqui, ó, na esquerda, estrelgaste ou falzgaste, a gente vai subindo. Vamos subir para chegar no Lindenhof. Música Música Lá de cima tem uma vista muito bonita da cidade, da Limat Kê, onde passa o rio Limat. E agora a gente tá no outono, então tá com as cores das árvores lindas. Música 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 Bom, além da vista que tem ali, não tem gramado, né? Não é parque, assim, é mais uma praça e as pessoas vêm aqui para relaxar, chillem, uma vista linda no meio da cidade. Música Música Parece que tem um acampamento ali, parece que tem um acampamento ali de escoteiro também. Música 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 Nesse centro aqui de Zurique Antigo, eu não sei exatamente sempre qual rua é qual, porque é um emaranhado de ruazinha, e é cheio de lojinha, lojazinha assim, carinha. E daí a gente atravessa A gente estava na Bahnhofstrasse Entramos pela Rheinweg Subimos até o Lindenhof Descemos E agora estamos indo sempre para a esquerda Então não estamos mais na Bahnhofstrasse A Bahnhofstrasse está para aquele lado E a gente vai sair aqui agora Na Limat E aí tem uma praçazinha aqui com um restaurante Uns hotéis De coisa assim bem cara E daí a gente saiu aqui na Limat Onde tem várias pontes Por cima do rio Limat E tem também a Grossmonster Que é uma igreja bem famosa Tem post também Aliás tudo isso aqui tem post no blog Esse passeio aqui que eu estou fazendo Esse roteiro Não gastei nada o tempo todo andando Esse aqui é o rio Limat E aí indo direto Ou pela Bahnhofstrasse Mais para cá que a gente estava Ou por aqui Onde está passando aquele tram Que é a Limat-Q A gente vai dar no lago O lago Zürich Que é aqui Mais para trás Depois dessa ponte O Lindenhof é aqui em cima Aqui a gente estava lá em cima E vendo toda essa vista aqui Zürich está frequentemente Na lista de melhores cidades A se viver do mundo Lista de cidades Com a melhor qualidade de vida do mundo Está muito bom morar aqui Olha esse carrossel aqui O Ed veio muito aqui Quando ela era bebezinha Porque ele nasceu aqui em Zürich Isso aqui é tudo A gente está atravessando Indo para a Limat-Q Que é logo ali Aliás essa ponte Que a gente está passando aqui Esqueci de falar o nome É a Rathausbrücke É a Ponte Rathaus A ponte da prefeitura Porque é onde fica a prefeitura Que se eu não me engano É esse prédio daqui Esse aqui é o Kanton des Politsai A polícia do Kanton des Zürich Esse prédio E pronto Atravessando a rua Estamos na Limat-Q Aqui também é uma rua Super agradável de andar Ao longo do rio Limat De um lado tem um rio E de outro tem várias lojinhas Também aqui também passa tram E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Agora estou aqui na Ham House Tem uma parada de tranque também Que é esse prédio aqui Às vezes tem concertos, eventos e tal Legenda Adriana Zanotto Andando aqui ao longo da lima que a gente vem parar no Café Félix Que tem aqui na esquina com esses todos vermelhos Tem post no blog também sobre o Café Félix Tem uma doceria bem legal e no inverno perto do Natal eles ficam com uma decoração de Natal muito linda Olha no blog tem tanto post sobre coisa de Zurique pra fazer em Zurique e tal E mesmo fazendo o tempo que eu não esqueço que eu não escrevo no blog tem coisa que ainda é atual Por exemplo esse Imbes Riviera aqui Esse quiosque aqui que vem de bratwurst, lanche, batata frita, não sei o que Um monte de gente senta aqui pra comer com a vista do rio e da cidade Tem post no blog até sobre isso Mas aí deixando o Imbes Riviera pra trás Continuando a andar sempre em frente A nossa esquerda vai estar a Bellevue Que é a Bellevue Platz Essa praça aqui também bem central Onde param vários, vários trams, ônibus Não sei, ônibus não sei se para não Mas não sei, várias linhas de tram E a gente está atravessando mais uma ponte É a Kebrücke Onde tem a divisão do rio, Limat Deixa eu ir logo que está chegando o tram Para, agora fechou o sinal, vou ter que esperar aqui Então, a divisão do rio para o lago Isso aqui já é o lago A gente vai atravessar essa rua e vem pra cá Daí dali Onde está vindo, de onde está vindo esse tram Pra cá é a Burkley Platz Que é de onde Que é de onde termina a Bahnhofstraße Daí você não pode ir mais em frente Porque você dá de cara com o lago Daí indo pra direita você tem ao longo do lado Pelo lado direito E indo pra esquerda ao longo do lado Pelo lado esquerdo Vamos fazer aqui andando pelo lado esquerdo Que é aqui do lado da Bellevue Platz E aí aqui é onde tem gente tocando Um monte de gente Compra seu lanche E vem comer aqui ao longo do lago Olha só Por isso que eu falei naquele vídeo Comparando Zurique com Berna Que Zurique é muito mais internacional Olha só isso Em Berna não tem um espaço assim Com lago Não tem lago em Berna Tem rio Então não tem um espaço assim Tão parecido com esse Para as pessoas ficarem E vim aqui fazer seu lanche Aproveitar um belo dia De sol Assim ao longo do lago Você anda 5 minutos aqui Você já percebe que é bem internacional Você escuta Tudo quanto é língua Espanhol Inglês Russo Você pode andar até o final disso aqui Vai demorar Viu? Pra acabar Você vai bater em outra cidade E ainda tá no lago Bom, agora eu já tô voltando E assim Você fazendo esse caminho Dá uma manhã Ou um dia só Dependendo se você for parar Em loja Na Bahnhofstrasse Quanto tempo você vai passar Nino Lindenhof Você vai parar pra almoçar Você vai comprar um lanche Pra vir comer aqui no lago Pra encerrar Quando você tá voltando aqui Você atravessa a rua depois Um pouquinho depois Colado com a Bellevue Platt Com a Praça Bellevue aqui Você vai atravessar a rua Que é o que eu vou fazer agora A gente vai bater na Opera House Essa aqui é a Praça da Ópera Porque obviamente tem a ópera ali Mas a gente tá na época Do Festival de Filme de Zurique Tudo arrumado aqui Pro Festival de Filme Que tem aqui em Zurique Mas é nessa praça aqui Que tem também Uma das feiras de Natal Aqui em Zurique Tem vídeo também Aqui no canal Não dá pra ver muito bem Porque tá contra o sol Mas ó Aqui dá pra ver Essa é a Open House É a ópera aqui de Zurique Que tem vários eventos Concertos E daí já voltando A partir daqui Volta Porque pra cá Não tem mais muita coisa Aqui já é o bairro de Seyfeld Eu quando morava aqui em Zurique Trabalhava aqui ó Nessa rua lá no final Mas aí daqui Você pode dar a volta Aqui tem a banhofe de Stadelhofen E aqui tem várias opções De coisa pra comer de lanche Tem Move and Pick Starbucks Tem vários cafés Assim ó E aqui no Amsterdã Muita bicicleta Viu Zurique é totalmente Bike friendly Tem negócio de alugar bicicleta Também aqui A gente resumindo Esse aqui é um resumo Esse aqui é um resumo Do centro de Zurique Do que vê no centro de Zurique Andando a pé O que é que você pode ver a pé Eu tô agora em Bellevue Daqui eu vou pegar então O tram 11 Eles mudaram aqui A parada do tram Vou pegar o tram 11 Pra ir voltando Pra já voltar pra estação E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, eu tava voltando no tram para Limatque, aí eu desci aqui pra mostrar porque aqui por trás, ó, também tem coisa pra ver. Aqui por cima, se você tá andando na Limatque, já em direção ou pra Bahnhof ou pro lago, aqui em cima é Niederdorf. Também tem bastante coisa, bastante basinho, é bem descolado aqui em cima, tem bastante coisa pra ver. Tô cruzando novamente uma ponte, uma das pontes aqui, essa aqui, deixa eu ver. Ai, não sei não, não, não. Tô cruzando uma das pontes aqui, é sobre o Rio Limat. Aqui atrás de mim é a Limatque e ali na frente é a Bahnhofstraße. Então vamos voltar pela Bahnhofstraße. E aí Pronto, minha gente. Então já estamos de volta aqui na Bahnhofstraße e vou voltando já pra estação que está aqui. Daí você, se quiser, provavelmente você pode querer se ver pela primeira vez, você pode continuar andando na Bahnhofstraße. Lá na frente vai ter Paradeplatz, que é o metro quadrado mais caro daqui de Zurique. Mas não tem, assim, tem uma confeitaria, tem a Sprangli, tem hotel, tem bancos. Então acho que é isso, minha gente. Estou aqui na Bahnhofstraße de novo, voltando pra estação. E isso é basicamente o que eu queria mostrar, que essa voltinha rápida aqui pelo centro, pelo centro antigo aqui de Zurique. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui dá pra fazer em um dia, dois dias, um dia e meio, dependendo se você for entrar em museu. Dependendo do seu ritmo também. Então é isso, eu vou me despedindo por aqui e agora eu vou correr pra pegar meu trem. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!